Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, trazemos mais uma parábola. Um homem muito rico, ele percebeu que estava próximo do seu fim terreno, estava próximo à sua morte. Então ele fez três pedidos. Ele disse o seguinte, primeiro, que o seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos daquela época. Segundo pedido, que os tesouros que ele tinha fossem espalhados pelo caminho até o seu túmulo. E o terceiro pedido desse homem muito rico, foi que suas mãos ficassem fora do caixão à vista de todos. Então as pessoas ficaram surpresas com esses pedidos desse homem muito rico. Queriam saber, mas por que motivo tudo isso, esses três pedidos? E o homem muito rico respondeu o seguinte, Primeiro, eu quero que os melhores médicos carreguem o meu caixão para mostrar que eles não têm poder nenhum sobre a morte. Sim, enquanto caminhamos neste mundo, que maravilha, que graça de Deus termos os médicos. Mas diante da morte, nada podem fazer mais. Segundo, eu quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que todos possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui ficam. Eu não levo nada. E o terceiro, eu quero que minhas mãos fiquem para fora do caixão, de modo que as pessoas possam ver que viemos com as mãos vazias e de mãos vazias voltamos. Deus, tempo é o tesouro mais precioso que temos. Nós podemos produzir mais dinheiro, mas não podemos produzir mais tempo. O melhor presente que você pode dar a alguém é o seu tempo. Dedique mais do seu tempo a Deus, a sua família, aos seus amigos. E dedique o seu tempo, gastando o seu tempo fazendo o bem, levando a palavra de Deus, sendo esse sinal de Deus para todos que estão aí à sua volta. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.